MÚSICA Conheço bem a nossa raiz Mas em todo o Brasil, onde quer que eu toque O chui, aoi, a poque, a galera que é rock Em todo o Brasil, no sul ou no norte Aonde quer que eu toque, a galera que é rock E a galera que é rock Em todo o Brasil, no sul ou no norte Aonde quer que eu toque, a galera que é rock Em todo o Brasil, o chui, aoi, a poque Aonde quer que eu toque, a galera que é rock Wow, yeah, wow Eu já toquei samba e pagode MPB, volar e rumba Também toquei concerto nojo Em Mavaioque, na Barra Funda Mas em todo o Brasil, onde quer que eu toque O chuei, a unha, o poque, a galera que é rock Em todo o Brasil, no sul ou no norte Aonde quer que eu toque, a galera que é rock A galera que é rock A galera que é rock Em todo o Brasil, no sul ou no norte Aonde quer que eu toque, a galera que é rock Em todo o Brasil, no sul ou no norte Aonde quer que eu toque, a galera que é rock A gente quer que eu toque, a galera que é rock A gente quer que eu toque, a galera que é rock A gente quer que eu toque, a galera que é rock A gente quer que eu toque, a galera que é rock